Boa tarde a todos. Estamos aqui agora na rua Ferreira César, onde o trânsito daqui a pouco vai ser interrompido. O nível do rio já está a 5,80 metros. A tendência aí é subir mais um pouquinho, entendeu? A tendência é subir mais um pouco. O trânsito daqui a pouco vai ser interrompido porque já está afetando os moradores, já está afetando o comércio. Então daqui a pouco, acho que aproximadamente uns 20 a 30 minutos, a gente já esteja interrompendo o trânsito no sentido da Miracena.